Deputado, Olé Machado. Obrigado, presidente. Apenas quero fazer referência, na semana passada, a nossa querida cidade de Morretes, no litoral do Paraná, completou 284 anos. Uma cidade de belezas naturais, como o Pico do Marumbi, como o nosso querido Barreado, comida típica daquela cidade que é conhecida no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e uma cidade de um povo trabalhador. Nós temos a grata satisfação de ter o Neto Gnata, que nos acompanha no nosso mandato de deputado federal. Estamos discutindo avanços importantes para a cidade, como o destravamento da multa de 100 milhões de reais, ao qual a cidade tem direito, junto com as outras cidades do litoral, para investimentos na área de preservação ambiental. E, com orgulho e uma satisfação muito grande, nós comemoramos, na semana passada, 284 anos de emancipação, de aniversário da nossa querida cidade de Morretes, no litoral do estado do Paraná. Quem não conhece, nós pedimos para que vá conhecer, porque, com certeza absoluta, não vai se arrepender. Gostaria também, senhor presidente, para finalizar, fazer uma referência a uma visita que eu fiz na cidade de Ipiranga, cidade onde nós temos o prefeito Bloom, que está fazendo um excelente trabalho, ao lado ali de Ponta Grossa. E a cidade de Ipiranga, no último final de semana, teve, lá na comunidade do Avencal, uma grande festa, uma festa liderada pelo nosso companheiro Manosso, liderada pelas professoras da escola municipal, inclusive a esposa do nosso companheiro Manosso, onde nós temos um investimento de 300 mil reais na construção de uma quadra esportiva, isso, lá numa comunidade no interior da cidade de Ipiranga, na comunidade do Avencal. E se comemorou lá também, está se comemorando, porque nós temos o padre Nelson, que tem 54 anos de atuação, lá na comunidade do Avencal, lá na cidade de Ipiranga. Então, parabéns ao Manosso, parabéns a todos os nossos amigos da nossa querida cidade de Ipiranga. Nada mais.